A Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos. Com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Beto. Por alguém? Quem é? É o Zé Beto. Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã de um bom dia. Quinta-feira, entrando no ar agora, pela Rádio Record, programa Zé Beto, que vai até sete horas. Bom dia, Zé Beto. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil! Vamos trabalhar no programa, na sonoplastia, o mestre Ronaldo Barbosa. José Américo produziu, o Zé Beto vai apresentar. E a Gatona Neia está lá nos telefones, né? E lá na central está a Mauri. Tudo bem, Mauri? Tudo legal? Não está ficando cabelinho branco, é meu. Os anos vão faltando, os cabelos vão franqueando, é lógico. Passar uma tintinha é bom. Senão já fica com cara de nu, né? Cheira! É lógico. De São Paulo, são cinco horas, dois minutos agora. Cinco e dois. Tem muita música para você curtir até sete horas, tá? A primeira que vai cantar é Lorente Lourival. Ei, cunhão. Faz hora que eu estou te esperando aqui. Agora que tu vem, cunhão, onde tu estava? Olha, eu estou de onde tu, viu? Teu pai está até aqui para te bater, viu? Onde é que tu estava? Encher da água daí, mamãe. Presta atenção. Agora que essa cunhão chegou com a água, para as horas que eu espero ela, eu vou te dizer, eu vou te dar uma taca. Eu vou te dar uma taca forte, não tem conversa não. Marinha, pai, eu estou enchendo a água. Vocês estão pegando demais no meu pé, viu? O que você está falando aí, cunhão? Hein? Eu já te avisei, cunhão. Se eu te pegar, você é uma Raquel e caboclo. Vai pegar ele, vai pegar tudo também, viu? Tu presta atenção, vagabundo, viu? Eu já te avisei. Tu não se sai daquele vagabundo. Eu vou te pegar de taca, viu? Daquele federico. Ele veio só para apanhar minha vida. Eu não estou gostando disso, não, minha filha. De jeito nenhum. É aqui, Joaquim. É aqui, Joaquim. É aqui que eu quero falar contigo. Não está vendo teu pai te chamando, não, Joaquim. Eu já estou indo ao antigo. Presta atenção, não, viu, cunhão? Senhor, pãinho. Estava para onde, Joaquim? Para as horas que tu foi buscar essa água, agora tu vem chegando, rapaz. Ah, pai. Mas quando eu cheguei lá, a água da cacinha estava chusa. E aí eu tive que limpar. Por isso que eu demorei. Presta atenção, Joaquim. Eu não vou te querer. Estou com aquele caboclo de jeito nenhum. Estou com a minha família, não. Eu não vou te querer com ele. Ô, pai. Eu não estava com ninguém, não. Eu já lhe disse. Eu não estava com ninguém, não. Foi só encher a água. E a fazenda como transformou. Quase todos ali se mudaram. E a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conhecem. O que é, Severino? O que tu já quer aqui, hein? Seu papai te pega, viu? É isso, Joaquim. Nós vamos nos encontrar naquele lugar onde teu pai não sabe. E nem tua mãe, mas você não descobre. Porque hoje eu estou dentro para te dar um beijinho de novo. E eu doidinha para também te dar uma pitoca, Severino. Severino, pois tu vai indo na frente. Que eu vou dar um jeitinho de enganar eles. Aí eu vou, tá bom? Hoje nós namora. Pois tá bom, Joaquim. Eu vou te contar lá, viu? Eu vou te contar lá, que eu vou te dar uma pitoca. Que você, minha velha cordeira, também não está com o seu filho de novo. Seus moróis pelo tempo ruído, no solo caído, também encontrei. Oi, Mariana. Cadê a Joaquim, né, Mariana? Rapaz, a Joaquim foi pegar água, para não passar o café, rapaz. Rapaz, que negócio de água, que se confia, que se confia nessa menina, rapaz. Eu, meu senhor. Eu, meu senhor. O que é, rapaz? Aparra ligeira a cara dessa menina, rapaz. Porque eu não sei, ela está se encontrando com aquele sabor. Deixa a Joaquim comigo, rapaz. Ela está se encontrando com aquele sabor. Oi, Mariana. Essa menina está querendo se perder, Mariana. Essa menina está querendo se perder, abre o teu olho. Abre o teu olho, arregala o teu olho. Olha, Rainu. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu pego essa cunha, Raquel e Caboclo, eu vou dar uma surra nela, que tu vai ver o que eu vou fazer para ela. Nem que eu vou para cadeia, meu filho. Viu? O papai mandou eu ir te buscar, mas tu não vai buscar água, não. Tu vai te contar com o Caboclo lá, viu? Agora eu não vou buscar água lá. Eu não acredito não, Sabatião. Eu estou indo buscar água. Não, então bora. Então bora. O papai mandou eu ir te buscar. Eu ir te vigiar também. Agora tu vai ser meu vigia, é? É. Bora, bora, bora. Ah, o negócio aqui está acertando. Estou de ser bem. Estou mais do rosto. Agora está sabendo isso, né? Não, não sei. O papai mandou eu te vigiar. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Eita. A Joaquina está vindo com aquele mano dela em um barra do mundo. Vai atrapalhar o nosso namoro. O DJ não acredita em uma coisa dessa, não. Mas eu tive uma ideia. Eu vou aprontar com ele. Que ele vai embora e vai deixar a Joaquina santo. Para me namorar com ela até de noite. Vai ver. Eita, vai ter algum vídeo que eu também tomou a namorada aqui? Eu não sou você, irmão. Joaquina, sabe uma coisa, Joaquina? Eu vou botar a minha chadinha ali, viu? Tu vai sair daí, viu, Joaquina? E eu não sei para onde você esperar, vai. Mas hoje eu nem tu viu. Joaquina, eu vou botar ali, Joaquina, eu vou arrumar o seu coração. Cheando, cheando ali, mulher. Bora, 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 Joaquina. Bora, bora, bora. O seu coração parece que é um doido, um bicho preto. Eu ando sempre por aqui e nunca vi nada. Mas o que foi que esse homem viu? Esse homem é doido. Eu nunca vi nada por aqui. Calma, joaquina, é eu, o Frederico. Tu quer me matar do coração, Frederico. Tu guarda meu irmão, Jorge. Tu viu aí? Ele quer te vigiar. Aí eu arquei esse esquema aqui porque a gente tem que dar namoradinha, não é não? Então a gente tira essa ideia, Frederico. Tu sabe que eu sou inteligente. Eita, ei, volta, volta a namoradinha. Enquanto o teu irmão já correu nessas alturas, ele já entrou lá pro brejo. E agora você me volta, Joaquina. Ele não vai voltar mais nunca, Joaquina. Tá vendo aí? Agora nós podemos namorar. Bora namorar na pracinha, Joaquina. O que foi, menino? O que foi? O que foi, menino? O que foi? O que foi? O que foi? Agora nós achamos aquilo lá e já tinha um merdão de bicho lá, achou um braçom machinho, pretão, e eu fiquei com medo, eu deixei lá, e eu rindo pra cá, eu rindo pra cá. Corre, corre, Raimundo. Rapinha, 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 rapinha. Eu não vou não, eu não vou não, bicho merdão, eu não vou não, eu não vou não. Eu não vou pra lá, vai tirar um gabinete de merdão, eu não vou não. Eu não vou não! Goi, vai, 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 vai! Corre, vai, vai, vai! Corre, vai, 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 vai! Porra, vai, 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 vai! Eita, Joaquina, eu quero que quando a gente casar, Joaquina, nós vamos ter um bocado de macurizinho. Um bocado de menino, eu quero cinco meninos. Tudo em homem pra gente jogar futebol. Vamos acabar de parir não, viu, você viu? Mas, Joaquina, a gente tem que produzir, a gente tem que aumentar a família, tu sabe que Eu gosto muito de ter família Já que eu não tenho pai e nem mãe e nem irmão Então eu tenho que aumentar, Joaquina Só cinco, Severino Cinco tá bom Cinco menino, homem e três mulher Tá ficando dói, Severino Joaquina, tu sabe que tu é o amor da minha vida E nós vamos casar Agora faz as contas, Joaquina Cinco menino, homem e mais três mulher Cinco, seis, sete Vai ser sete meninos E vai ser muito dinheiro do Bolsa Família Que nós vamos pegar, Joaquina E tu tá pensando nisso, né? É claro, Joaquina Porque aí eu... Ah, Joaquina, não falo em trabalhar não Porque eu já tô cansado de trabalhar E teus pais mesmo assim nem gostam de mim Eles me chamam de preguiçoso Porque tu é eu? Tu sabe que não, Joaquina E tu sabe que eu te amo Eu também te amo, Severino Mas me dá um beijo, Joaquina Agora, meu amor Vai pegar o que eu não me expingado, safado Atira, atira, atira Ai, não, não! Ai, não, não! Aaaaaaah!